Oi amigos, tudo bem? Hoje vamos fazer gesso acrílico caseiro. Eu vou fazer ele mais pastoso e mais líquido para você usar em seus trabalhos. Se você trabalha com tela, esse aqui é maravilhoso para você impermeabilizar suas telas e assim a tinta não passar para o outro lado. Olha só esse outro pastoso. Você pode fazer texturas com estêncil ou com o que mais você quiser. Bem fácil de fazer. Fica tudo muito bonito e muito econômico. Olha só essas garrafas que eu já estou fazendo para o ano novo, para o Natal. Bem fácil. Você decora a sua casa de maneira simples, fácil e muito barata. É uma super ideia esse gesso. Uma amiga nossa aqui do canal pediu para que eu fizesse. Eu vim fazer. Não sei se era bem esse que ela estava pedindo, mas foi o que eu pude fazer porque eu uso muito ele e ele é muito bom para você usar nos seus artesanatos e nos seus trabalhos em geral. Olha que linda essa garrafa. Tanto a pintura dela, quanto a textura eu fiz usando esse gesso. Você gostou da minha ideia? Então já clique em gostei para que eu saiba que você gostou e quer mais ideias como essa. Em breve eu já venho com a tinta magnética. Já está pronta. Agora dá like no vídeo e vem comigo aprender essa super receitinha. Vamos precisar de tinta branca acrílica. Eu vou usar 200ml, um copinho de 200ml. E vou usar meio copo de gesso. É bom que você peneire esse gesso para que não fique nenhuma bolinha, tá? Eu não vou peneirar, mas você peneira, tá bom? E meio copo de água quente, bem quente mesmo. Cola branca. Tem que ser industrializada porque senão não vai servir, tá bom? E essa daqui é a maravilhosa da Brascola. Vamos usar um recipiente para a gente guardar esse gesso e toda vez que a gente quiser usar ele esteja do mesmo jeito. Coloquei a água, vou colocar o gesso e agora eu vou misturar bem. Se você peneirar esse gesso, não vai ficar nenhuma bolinha, vai ficar mais fácil para você quando for trabalhar. Olha só como ele ficou. Agora vamos acrescentar a tinta. Tem que ser tinta branca acrílica, hein, pessoal? Por isso que é gesso acrílico. E vamos misturar um pouquinho para poder acrescentar a cola. A cola também eu vou acrescentar meio copo. Só um copo que vai ser de tinta. O restante é tudo a metade da receita da tinta. Olha só, meio copo de cola. Vou misturar com água. Água morna também para dissolver um pouquinho, já que essa cola da Brascola é muito consistente essa cola. Então eu vou dissolver um pouquinho para acrescentar nessa outra misturinha. E agora vamos misturar bastante até dissolver tudo. E está prontinho o gesso caseiro líquido para você passar em telas para fazer suas pinturas, até mesmo em objetos como caixas, garrafas, latas, para você deixar bem lisinho e assim adere melhor as suas pinturas, as suas decopagens, enfim, seus trabalhos em geral. Você usa um pincelzinho, tá bom? Para usar ele e pode guardar com tampa por tempo indeterminado. Toda vez que for usar, é só mexer bastante que ele vai estar do mesmo jeito. Esse é o líquido. Agora vamos fazer em pasta. Olha só, fiz bastante em pouco tempo e ele rende muito. É uma ideia muito bacana para você que trabalha com gesso. Eu vou passar nessa garrafa. Passando ele você não precisa nem sequer de prime. E para que ela fique bem uniforme, eu vou passar 3D mãos, tá? Não é igual o prime que você passa uma ou duas, já está bom. 3D mãos. Deixa secar, rapidamente seca e aí quando terminar você pode lixar e aí você pode pintar com a tinta que quiser que vai ficar perfeita. Esse é o em pasta. E esse daqui em pasta eu fiz assim. Na hora de acrescentar a cola, você acrescenta só a cola. Não coloca aquela água que eu coloquei para diluir não, tá bom? Somente a cola. Vai ficar desse jeito, pastoso. É a mesma coisa, só não acrescenta água que eu coloquei para dissolver a cola. E para dar cor, você usa corante, seja alimentício ou seja esses pigmentos. E aí você faz na cor que você desejar. Eu vou colocar um pouquinho aqui, porque eu vou fazer várias cores. E vou acrescentar um pouquinho de pigmento verde. Esse também você pode tampar bem direitinho, que você usa o tempo que você quiser. Ele não vai secar de jeito nenhum. E olha só como fica, bem pastoso. Eu vou fazer outras cores também, mas o branco é o principal para você fazer todas as cores. Veja só, eu vou fazer uma textura nesse papel. Você pode fazer em tecido, para ficar bem lindo, fazer aquela tela. Fica maravilhoso, tá? Você pode fazer no que você quiser. Claro que o tecido é para você decorar, não é para você lavar depois, senão vai sair, tá? Mas o bom é você fazer em MDF, o que você quiser. Você que trabalha com gesso acrílico, você sabe para que você usa, tá? Lá no meu blog, no Pinterest, tem várias ideias para você. Estou passando com espátula, que é muito mais fácil. Assim que terminar, é só retirar o seu stencil. E olha só que lindeza que fica. Você pode fazer até mesmo em uma parede, toda de stencil, com esse gesso. E esse stencil é de tamanho 20x25, lá da Opa. Você encontra nas melhores lojas ou no site mesmo da Opa, tá? Olha só como ficou lindo. Agora vamos fazer uma imitação de azulejo nesse MDF. O meu stencil não é do tamanho do MDF, é bom que seja. Mas esse aqui, se você for fazer na parede, é só ir encostando um ao lado do outro, assim que terminar. E deixa a sua parede toda lindona com esse stencil, tá? Eu vou fazer aqui, você pode fazer em caixas de MDF. Estou muito linda. E olha só, é só passar com espátula, segura bem o teu stencil, prenda aí dos lados com uma fita, que vai ficar perfeito o acabamento. Se tiver alguma sujeirinha, como ficou aí do lado, é porque o stencil é menor do que a caixa. Mas aí é fácil, é só a gente limpar. Quando tiver seco, limpa rapidamente. Depois que seca, não limpa mais, não vai sair. Aquela garrafa, olha só, já secou. Eu passei 3D mãos. Olha só como ela ficou bem branquinha. Mas como eu disse pra vocês, tem que peneirar o gesso, porque senão fica essas bolinhas. Mas não tem problema, é só você passar uma lixa, lixar bem, que ela vai ficar bem lisinha, pronta pra receber qualquer outra tinta, decopagem, tecido, enfim, o trabalho que você quiser fazer nela. Olha que lisinha que ela ficou. Eu vou fazer uma tinta pra pintar essa garrafa também. E eu vou usar o pigmento vermelho. E é o mesmo procedimento do verde. Mistura bem. E quando não quiser mais usar essa pasta, é só você guardar no recipiente com tampa. Tá bom? Eu fiz preta também. Como não é o líquido em pasta, então, olha só, quando eu coloquei o pigmento, já dá mais uma diluída. E aí você pode pintar as suas peças dando batidinhas ou passando a esponja mesmo, até o pincel também, o rolinho. E olha só como pega bem, já que eu coloquei primeiro a base branca. Fica perfeito. E olha só, depois que seca, não racha, não descasca, não sai de jeito nenhum. A não ser que você coloque debaixo da torneira e passe uma esponja ou uma escova. Mas caso contrário, não irá sair. O acabamento fica maravilhoso e você pode fazer em tudo o que quiser. Eu vou fazer esse stencil de Papai Noel, fazendo aqui no meio o cinto. E esse stencil também é da Opa. E eu tô mostrando pra vocês todos que eu tô usando aqui, tá? Esse é o 6x30, tamanho e a largura dele. Eu vou usar a tinta preta. Eu gosto de usar todos assim, gente, com esponja. Vai tirando o excesso pra que não prejudique o teu trabalho, tá? Pega a tinta, tira o excesso em um papel, uma bandejinha de isopor e pronto. Agora é só retirar o stencil com cuidado que vai estar muito bom o resultado. E olha só que linda que ficou essa garrafa. Agora é só você decorar do jeito que você achar melhor. Eu fiz outras e fiz outros trabalhos também. Olha só, fica uma textura. Eu coloquei um barbante na parte de cima e embaixo com uma graça pra decorar no Natal e pra você fazer também pro ano novo. Olha só essa daqui. Linda, não é mesmo? Tudo com stencil e com a nossa massa, o nosso gesso acrílico pra fazer textura. Você pode fazer essas texturas em alto relevo. E o líquido você pode impermeabilizar ou passar nos seus trabalhos em geral. O que você achou da minha dica? Curtiu? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha e aguarda. Porque o próximo vídeo vem atingir. Essa foi minha dica. Agora é só você guardar o seu gesso acrílico. Tanto pastoso quanto líquido. E sempre que você precisar, tá aí a sua mão. Mexe bem antes de usar, tá bom? Eu usei a cola da Brascola. Tem que ser cola industrializada porque senão não dá certo. A caseira a gente usa pra colar. Mas pra fazer esse tipo de trabalho tem que ser industrializada por causa dos componentes. Que vai dar uma reação química e vai funcionar muito bem. Quem me acompanha por aqui, me acompanha também no meu Instagram. Porque por lá eu tenho muitas outras novidades antes de postar aqui. Beijo meus amores. Até o próximo vídeo.